Já recebi diferentes dúvidas se é melhor trabalhar com relé térmico ou trabalhar com disjuntor motor. E a minha pergunta é para você. E aí, o que você acha melhor? No vídeo de hoje eu quero explicar as diferenças e qual a melhor aplicabilidade para cada um dos casos em que você utiliza. O disjuntor motor ou mesmo o relé térmico. Mas, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós postamos todas as semanas aqui, às quartas e aos sábados. Nós postamos vídeos novos. Então, ative as notificações, deixa o like se você está gostando desse conteúdo e muito obrigado. Vamos ao conteúdo que eu tenho muita coisa bacana para explicar no vídeo de hoje. Tanto um quanto o outro tem as suas vantagens e desvantagens. Bom, vamos à primeira vantagem de trabalhar com o disjuntor motor no lugar do relé térmico. O disjuntor motor acaba por substituir o disjuntor tripolar e também o relé térmico. Ou seja, você tem um dois em um. O fato de ter um dois em um, você vai otimizar o espaço que está sendo utilizado dentro do seu quadro no seu sistema de montagem. Desvantagens. A maioria dos disjuntores motores não vem com os contatos auxiliares. Como você pode observar aqui, ele vem dessa maneira. Sem o contato auxiliar, que você tem que comprar a parte para acoplar aqui na parte de cima. Já o relé térmico, ele já vem com os contatos auxiliares aqui. Então você já tem os contatos auxiliares, normalmente aberto, normalmente fechado. Os contatos de potência e alguns deles, dependendo, já se interligam diretamente com a 2 da bobina do contator. Vantagem do relé térmico. Ele vai acoplado diretamente ao contator. Então o fato dele estar acoplado diretamente ao contator também acaba por otimizar um pouco mais de espaço. Vou colocar aqui na câmera. Opa, ficou melhor. Então isso também otimiza espaço. Só que você tem o inconveniente de ter que utilizar ainda um disjuntor tripolar para poder acoplar ao seu sistema. Então você tem o disjuntor tripolar, você tem o contator e tem também o relé térmico. Nesse caso aqui, você tem os dois de uma maneira só. Ele faz a função do disjuntor tripolar e também do relé térmico. Tem a faixa de ajuste de disparo aqui, que você pode trabalhar com ele. Tem o sistema de bloqueio, que você pode trabalhar aqui. Efetuando diretamente o bloqueio através de um cadeado aqui, como vocês podem observar. E isso acaba sendo mais fácil e mais habitual. Eu, na maioria dos diagramas que eu monto aqui no local desse mundo no canal, eu utilizo sempre o disjuntor motor. Isso porque eu já estou habituado na indústria a trabalhar muito mais com o disjuntor motor do que propriamente com o relé térmico. Também trabalha com o relé térmico? Sim. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, nós optamos por trabalhar com o disjuntor motor. Isso porque no quadro industrial são vários e vários acionamentos. Se eu trabalhar com o relé térmico, eu tenho que ter mais espaço dentro do quadro. E isso acaba, muitas vezes, inviabilizando o projeto ou tornando o quadro muito grande, muito extenso. Por isso, nós trabalhamos, na maioria dos casos, sempre com o disjuntor motor. Na área predial, é até um pouco mais comum trabalhar com o relé térmico. Porém, se você vai trabalhar com o relé térmico por uma partida reversora ou por uma partida estrela-triângulo, você já acaba tendo problema, porque o seu relé térmico, ele não vai conseguir ficar acoplado diretamente no contator. Então, você tem que fazer o quê? Colocá-lo numa base, para essa base ser interligada a um trilho DIN, e aí sim você conseguir fazer a interligação. Então, é muito mais viável que você trabalhe com o disjuntor motor. Eu quero te mostrar aqui, na prática, no CAD-CIMU, como a gente faz o desenvolvimento e quais são as diferenças do esquema elétrico, do projeto, em CAD-CIMU, utilizando o disjuntor motor e o relé térmico. Então, vem para a minha tela que eu quero te mostrar isso agora. Então, acompanha comigo agora, que nós vamos desenvolver um diagrama utilizando os dois dispositivos. Eu vou montar uma partida direta, que é o trivial, para a gente ver a aplicabilidade aqui do relé térmico e também do disjuntor motor. Como de costume, vocês já sabem como funciona aqui. Então, nós vamos primeiramente colocar, então, o nosso sistema trifásico, com o neutro, terra, tudo bem protegido aqui, com o nosso interruptor diferencial residual. Mas, vamos avançar aqui nos conteúdos com relação ao disjuntor motor e o relé térmico. O relé térmico, eu trabalhei muito com o relé térmico na parte predial. Então, acionamento de bomba, bomba de recalque, bomba de dreno. Quando é nosso sistema de partida direta, é muito comum você pegar o relé térmico já acoplado diretamente ao contator. E tem uma diferença básica aqui, que nós vamos ver, principalmente na parte do comando, que é o posicionamento dos contatos auxiliares na linha de comando, para desacionamento e também para sinalização. Então, existe uma diferença aí, principal, da parte de acionamento, com relação ao disjuntor motor e o relé térmico. Na parte de potência, o que muda aqui, que aqui eu tenho colocado um disjuntor tripolar, como vocês estão vendo, e a seguir do contator é que fica o nosso relé térmico. Algumas pessoas já me perguntaram se é possível colocar o relé térmico antes do contator. Na verdade, não. Você não pode colocar o relé térmico antes do contator, porque o relé térmico é um dispositivo que vai diretamente acoplado aos terminais de carga do motor. Em algumas situações, se ele estiver posicionado já num suporte para trilho din, eu posso colocá-lo antes do contator? Ele até funciona, mas não é recomendado que você faça isso. Ele tem que estar sempre depois do contator, para ser conectado diretamente ao motor. Obviamente que da saída do relé térmico, entre o relé térmico e o motor, nós podemos ter os bornes de conexão, nós não vamos fazer a conexão diretamente no equipamento, porque não é viável que se faça isso, porque com a quantidade de substituições, manutenções, reaper, nós podemos danificar o componente, então é muito mais viável que a gente trabalhe com uma régua de bornes e a interligação dos componentes seja feita através dos bornes. Mas, como vocês podem observar aqui na linha de comando, eu já posicionei nosso disjuntor unipolar, nossa boteira de emergência, e um contato normalmente fechado do relé térmico. O contato normalmente fechado do relé térmico, como vocês devem ter observado anteriormente, no início do vídeo, ele é o contato 95-96. Então, geralmente, dispositivo de proteção térmica, ou dispositivo de proteção... Aliás, dispositivo de manobra temporizada, pode ter o seu contato 5 e 6 para normalmente fechado, e o 7 e 8 para normalmente aberto. Embora a gente já esteja habituado a trabalhar com 1 e 2 para fechado e 3 e 4 para aberto, nesse caso, o final do relé térmico 5 e 6 é o normalmente fechado, que é o 95-96, e o 97-98 é o normalmente aberto, que vocês podem ver ali na coluna E do nosso diagrama, na linha 4, o nosso contato normalmente aberto, que serve para sinalizar uma falha térmica. Eu estou pegando um piloto de sinalização intermitente aqui, que serve para sinalizar, então, a nossa falha térmica. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e vou colar esse comando aqui ao lado. Vou apagar isso daqui e agora eu pego aqui o nosso disjuntor motor tripolar. Observe uma coisa, no disjuntor tripolar eu tenho D1. No disjuntor motor tripolar eu vou trabalhar com QM1. A sigla M geralmente é utilizada na parte de comando ou potência para representar que o acionamento está interligado diretamente a um acionamento de um motor. Por isso que geralmente nós trabalhamos sempre com a sigla KM ou QM. Observe agora na linha de comando aqui do nosso disjuntor motor, que eu estou utilizando para o inverso do relé térmico, eu trabalho na linha da bobina, eu trabalho com contato aberto. Na linha de sinalização eu trabalho com contato fechado. Isso porque quando eu armar o disjuntor motor, o contato que está aberto ele fecha e o contato que está fechado abre. E geralmente os contatos auxiliares do disjuntor motor, eles não vêm como 95, 96, 97, 98. Geralmente eles vêm como 1 e 2, 3 e 4 ou mesmo 11, 12, 13, 14. Com os finais 1 e 2, final 3 e 4. Muito bem, agora que o nosso esquema já está completamente montado aqui, a gente já tem todo o sistema pronto para efetuar a simulação, a gente aperta o play, arma o IDR, disjuntor tripolar, disjuntor motor, disjuntor de comando. Então vamos armando aqui. Observem que aqui, por enquanto, está tudo igual. Só que observe o seguinte, esse contato está fechado porque o relé térmico não está atuado. Esse contato está fechado porque o disjuntor motor foi manobrado. Agora, os contatos de potência estão fechados, então esse contato aqui também está fechado. Se eu abrir o disjuntor motor, se eu desarmar o disjuntor motor, observe que esse contato vai abrir, esse contato fecha e a lâmpada intermitente de falha por sobrecarga, sobrecorrente ou falha térmica já acende. Então o que acontece? Primeiro eu preciso armar o disjuntor motor para que o meu sistema de comando, a minha linha de acionamento, esteja em condições de partir o motor. Então, acionou aqui, o motor está girando normalmente. Observe aqui ao lado, com o disjuntor motor, também está funcionando normalmente. Se eu clicar aqui no relé térmico, observe, ele desligou a parte de potência, o disjuntor tripolar continua atuado, porém o relé térmico desarmou através do comando, cortando o acionamento do motor. Então, observa, ele não deixa o motor entrar em funcionamento, enquanto não houver o que? A retirada da falha do nosso relé térmico. Já o disjuntor motor, se houver um disparo térmico, ele vai desarmar a parte de potência como se fosse um disjuntor tripolar, convencional desarmando, só que ele, além disso, com os contatos alciários, vai dar indicação de falha através de um piloto de sinalização. Só que aqui tem uma diferença. O disjuntor motor, eu sou obrigado a rearmá-lo manualmente. Já o relé térmico, eu tenho a opção de rearme manual e rearme automático. Após o resfriamento do bimetálico do nosso relé térmico, ele pode rearmar de forma automática. Para algumas situações, pode ser viável, para a maioria delas, não. E no caso do disjuntor motor, ele já elimina essa função. Então você tem que, por obrigação, verificar o porquê que houve o disparo e rearmar manualmente o disjuntor. Por via de regra, é muito mais seguro e é muito melhor trabalhar com o disjuntor motor do que propriamente com o relé térmico. Só que existe uma diferença entre o custo. Em alguns casos, é mais barato comprar um disjuntor tripolar e um relé térmico para efetuar um sistema do que, eventualmente, comprar um único disjuntor motor que faz a função do relé térmico e também do disjuntor tripolar. Então é por isso que, em alguns casos, você ainda vai ver muitas aplicações com relé térmico e disjuntor tripolar. Mas eu, sempre que possível, procuro trabalhar com disjuntor motor. Obviamente que com os contatos auxiliares para dar indicação de falha e de equipamento em funcionamento. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Posta aqui embaixo se você faz de alguma forma diferente, o que você achou, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, o que você está achando dos conteúdos, o que você está achando da maneira como nós estamos explicando aqui. Eu quero a sua participação porque o canal foi feito para vocês, para que vocês possam cada vez mais absorver o conhecimento que está sendo passado e possam contribuir também com os conhecimentos para que a gente venha cada vez mais trazer novos conteúdos aqui no canal. Então, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau!